Pera aí macho, olha pra aí, só arranha os pés, pô. Olha essa pegada. Tá, camisa, o senhor tá comendo um pouco e já amassou, pô. Isso, a pegada, ó. Que pegada linda, ó. Sentiu na hora o pé? Olha, o pé de levantada. Olha aí, ó. A pegada. O senhor tá gostando muito dele, não, isso. Rapaziadinho, um recado importante pra vocês aí, hein. Rapidinho, no final do vídeo, vai estar falando lá sobre os negócios do salve pra vocês que eu falei lá no Instagram lá. Tranquilo, então quem não pediu salve ainda, peça aqui, que ainda dá tempo. Beleza, rapaziada? Valeu! Tá, salve, rapaziadinha, família. Vídeo hoje meio diferente. E no campeão de carro, beleza, rapaziada? Como eu prometi a vocês, no último vídeo do canal, que eu ia estar levando todos os meus passarinhos pra campeada, tá tranquilo? Ficou faltando três saldos do SM. Beleza, rapaziada? Porque uma tá no viveiro, não pode mexer com ela, tranquilo. E a outra, pessoal, ainda tá mudando, tranquilo. Não sabe de muda 100% ainda. Mas assim que deve trazer todas as aves, não dá trazer todas as aves, beleza, rapaziada? Então, se o vídeo começa até o final, o vídeo vai dar muito massa, beleza? É nóis, que me andamos juntos. Fiquem todos com Deus. E é nóis! Cuida, pessoal, a caminha da campeada, ó. Cuida pra cuidar, ó. Vamo simbora. Cuida, cuida, minha rapaziada. Acabei de chegar aí, desencapear as aves, né? O tempo fechou de novo. Mas eu vim pendurar por aqui pra esse lado dos cantos, né? Sempre assisti pra casa hoje, tô na casa da minha mãe aí. E é nóis, tamo junto. Cuida. Vamos, cuida, cuida, cuida pra cuidar. Ó o videogame aí, ó. Vai sair em pendurar logo esse. Tô doido pra tomar um banho nele. Acho que eu tava urgente de pena. Pendurei ele por ali. É isso aí, meu rapaziada. A promessa é dívida. Já trempei uma aqui já. Já tá tarde, já. É 10 horas da manhã, né? Espero que os pacientes vendem umas cantadinhas aqui. Tô puxando a nova contratação. Charge do Bronx. É a fêmea de verão. Junto com o verão. Fêmea de verão não, né? Que o verão tá com outra fêmea agora. Mas é isso. Vamos ver se o seu tá aparecendo por aqui. Se Deus quiser permitir. Pra trazer um conteúdo bem legal pra vocês. Ó o charge do Bronx. Se ele se pegar hoje, se o seu aparecer. Vocês vão ver, porque senão o meu charge do Bronx. Ei, é palmo, parceiro. Tá tudo tão empolgado. Tá tudo tão empolgado. Tá bonito, não? Já te deu. Olha ele aí. Aqui é batendo no casal. Já tá fazendo de beijos. Pronto. Já tá afogado sozinho. Já mais com uma fêmea. Foi procurar outra ilha. Errou o caminho. Cadê ele? A caladinha dele pega. Vai, travado. Vai, travado. Olha aí. A pegada. O senhor tá gostando muito dele, não. Primeira regra que eu tô levando. Tá dando resultado bom. O senhor tá aqui. Só pela misericórdia. Ele tá cantando. Ele tá... Tá cheio de ódio no coração. Ó o charge do Bronx ali, ó. Doidinho pra dar um brigado. Ó o charge do Bronx aí, ó. Meu amigo de da cara travada, meu, véi. Ele só rai quando ele vê que tá com vantagem, pô. Ele espera o dar bobeira e trava, véi. Isso aqui é o fuinha mesmo, hein. Contratação extra. Peraí, macho. Olha pra aí. Só rai nos pés, pô. Olha só a pegada. Tá, camisa. O senhor tá comendo um pouco e já amassou, mô. É isso aí, rapaziada. O charge do Bronx. Batizei com esse nome. Porque o bicho tem umas travadas amostras, pessoal. Depois que ele pega, meu filho. É igual o Charles. Lutador de UFC. Depois que ele tá, meu filho. Cachorro em vela preta. Tá pegando muito massa, pessoal. Então, creio eu que eu vou fazer ele um passarinho de presa livre. Tenho um 99% de certeza. E 1% de incerteza que eu não tenho. Porque depende do passarinho, né. Mas foi por mim e pela vida que eu tô vendo. Vai ser show de bola. Cuida. Tá show de bola aqui, pessoal. Brincadeirazinha aqui. O videogame. E o casal aqui, né. Que eu trouxe. Não tô muito na ordem, mas tô dando as cantadinhas. Ah, não tô deixando brigar, né. Quando o soco é do pré-ar, né. Pega um passarinho. E deixa brigar. Pra esfriar. É... Mas é isso. Beleza, pessoal. Tamo junto. Tô aqui, boto umas passinhas em outros cantos aqui diferentes. O soco não quer descer mais. Não tá pegando uns pés. O dono daqui mesmo disse que... Esse aqui foi aprovado. O único que veio aqui... E aguentou a roxa e botou o soco pra... Pra voar. Cuida. Vai, pessoal. Olha o chá do Bronx aí. Olha como ele fica. Cabeça pra baixo. Esperando o solto vir. Pra dar aquelas travadas monstras. Esse vinte e doido do caramba, ó. Esse aqui... É diferente. Engraçado, pessoal. Que eles esperam passar ainda da bobeira, pô. Eles riam que passar ainda da bobeira e ralhar ir lá, ó. Não é que ele passa a ficar brigando cego nele. Não passa nem experiente. Eles esperam passar ainda da bobeira ir lá e dar travada. Olha como ele fica. Cuida. É mágica, não. Acertei em um bom... Um bom não, num extra. Ó, pessoal. O solto tá lá na frente, ó. Ele não vem mais na gaiola do Charles. É difícil. Ele vem, dá uma pousada, dá uma pegada e vaza. Por quê? O... Do Bronx ali, né? Diferenciado. Ele dá cabimento passarinho. Como assim ele dá cabimento? Ele deixa passarinho pousar na gaiola. Vocês vão ver. Ele vai pousar. O Bronx vai dar uma de doido. Quando passar ainda da bobeira, ele vai lá e pega no pé e trava. Uma amiga, é muito linda. Vocês vão ver, ó. Vai dar uma de doido ali agora. Ó, como quem não quer nada. Ó, o solto ali de bobeira. Vai subir de novo, ó. E fica só tapeando, olhando. Aí quando o passarinho vai pra parte de cima. Aí quer dar pegada monstro. Que é muito linda, boy. Muito linda mesmo, pessoal. A travada que ele deu ali, eu fiquei besta. Uma não, várias, né? Mas eu filmei. Eu tava indo nem pra filmar. Porque era muito rato. Esse vídeo pousar, ele travava. Eu sou tudo azar. Pousar, travava. Era rápido e mais. Coisa linda de se ver, pessoal. Gostei muito do estilo de briga desse passarinho. Passarinho que não briga cego. Ele briga com experiência. Entendeu? É show de bola. Show de bola mesmo. Vamos ver nesse solto aí. Tem que ter que olhar de pisar na gala dele de novo. Pisou. É dando de doido. Já deu a pegada. Ó. Vendo aí? É só nos pés. Vai nos pés. E quando pega nos peitos, ele arranca as penas, meu amigo. Nossa, o solto já tá meio desconfiado. Já vai pisar na gala dele. É bom que a feminha dele viesse, né? Do solto. Aí estiga mais um pouquinho o do mato. Ele não tá com essa pesquisa de pisar na gala. Tem que ser que tá assim, mato, pisar na gala. As pegadas aí é sinistra. Eu gostei demais, pessoal. Tendo alguma adaptação. Gostei demais mesmo. Passarinho. Briga com experiência. Tem umas pegadas. Ah, voou. Já que tá no zoom, sei lá. Vamos tirar aqui o zoom à distância. Vou deixar aí pra ver se eles pegam. Se pegar, eu ganho pra vocês. Rapaz, se pegaram, pessoal. Que peneiro da peste voou dali, mas... Dali eu vi. Ih. É porque eu botei o nome dele de Charles do Bronx, mas... Olha, a pegada. Meu amigo. Esse bit louco, meu irmão. Só se ele fica acirmado, pisando errada. Meu amigo, que esse bit doido. Deixa eu ver se as penas... É porque as penas, a maioria das penas, quando o dedo agora puxa... Quando ele solta, as penas caem fora. Caíram fora. Meu amigo, dali eu vi tanta pena. Ih. Cantar não canta. Vai brigar. Difícil demais, pessoal. Dá umas cantadas no mato brigando. Muito difícil mesmo. Tem isso aí, pessoal. Foi a brigada que deu ainda pra finalizar o vídeo. Ou se o bit não quer descer mais, meu irmão. Ih, tu é doido. Pra aguentar isso aqui, o bicho tem que ter perro. Pegar daí mato com ele. Até porque não dá pra ver as penas aqui, não, macho. Já contou da pena desse solto já que chega da pena. Vou botar do canto aqui pra esse solto desce. Que onde eu boto, o solto tá querendo descer mais, não. O solto cismou com ele. Só pegar da monstra com o Charles, cuida. Bora do Bronx. A rapaziada ali vendo aí. Pela primeira vez de um canal na campeada. Quem veio pensa que o passagem não tá fogoso, não é, pessoal? Porque ele passou a encarar lá direto. Mas em casa, rapaziada, esse dia não deu uma cantada que se quer. Olha, faz três semanas que tá lá em casa, mas... O paciente tá aí, ó. Show. Esse é meu rapaziada. Cheguei em casa agora de noite, beleza, família? Rapaziada, o negócio é o seguinte. Muita gente pediu salve lá, tranquilo, pessoal. Separei uma rapaziada lá. E também vou separar aqui também um pessoal, também aqui do canal. Então, quem quiser, salve no próximo vídeo aqui. Vou juntar junto com o salve lá do Instagram. Pra complementar o vídeo aqui, que tá liberando o próximo vídeo da campeada. Beleza, rapaziada? A partir de dois da campeada, vou tá soltando amanhã. Tamo junto. Então é isso, rapaziada. Valeu. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, família. Valeu. E aí, essa pegada, ó. Que pegada linda, ó. Sentiu na hora o pé. Olha, o pézinho levantado, ó. É, agora acho que não desce mais, não. Olha. Olha, Arthur. Eu não tô o pezinho, Arthur. Arthur gosta de pegar no pé. Pega em choque, hein. E aí, gente. Obrigado.